Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pupi Palmeirinha derruba a teta dentro do prato de sopa... Teta. Lá no canal do Torizoano, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver mais um pupizinho aí pra vocês, né? Eu sei que vocês pediram pra caraca Palmeirinha, no caso lá, Torizoano, né? Mas bora ver aqui naquele mesmo esquema pra ver como é que vai ser essa parada aí. E bora esperar muita merda boa. Merda boa? Não existe merda boa, mas só que nesse caso é. Então bora ver aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o reate, é claro, depois da linheta. Valeu, guai. Alexandre Maria da... Se você usar a colher de pau pra passar o cu e depois você lavar ela muito bem lavadinha, ela sai toda aquela sujeirinha que tem. No brilho, eu vou colocar aqui, cocô de rato, vai ficar um cheirinho bem gostoso. Agora, eu vou colocar aqui, ó, uma colher de maconha, ó, porque tem criancinha que vai comer. Cuidado com o sal, pra não colocar no pau. 150 ml de vinho branco ou rosé. Não pode ser o escuro. Ou suco de abacaxi. De maracujá não, porque deixa a piroca muito mole. Então, é uma colher de chá. Por que deixa a piroca muito mole? Ai, cara, na moral, mano. Uma colher de sopa. Já respondi, né, Guinho? Você só pode ser retardado, né? Então, passa sempre uma água fervendo no cu. Você diz que a sua cocada açucarou um pouquinho. Você passou do ponto, viu, minha amiguinha? Passou do ponto. Coloco aqui. Ela vai descansar por uns 10 a 15 anos, ó. Agora, eu vou dar uma lavadinha no peruzinho do Guinho, porque aquilo lá tá cheio de bactéria. Eu não tenho um cortador de pizza aqui, mas você pode cortar com um cortador de grama. Não precisa colocar o caralho no forno. É pra colocar só o Guinho no forno. Guinho, você tá esperando eu cortar essa timózinha pra você? Vou cortar pra você e vou cortar também os seus ovos. Nossa, que bonito isso. Deixa eu pegar um pouquinho de fio de cabelo de saco de loiro. Fica aquela casquinha embaixo. Você quer calar essa boca, seu merda? Me dá um copinho de vodka, Tchulu, que eu vou ficar loucona. Ai Guinho, vou pisar em cima do seu pinto. Tem uma senhora que ela tem uma secretária que chama Maria. Então ela vai mandar a secretária dela tomar no meio do cu. Agora eu venho aqui com molho de mate. Sabe por que que eu falei pra vocês tomar cuidado com o sal? Por quê? Por que ele é salgado? Não sabia. Agora se você quiser, você cobre ela. Igual com o foguinho de soco. Não coloque a mão na raba do Loki. Aí todo povo comenta. O tempero dela tem pimenta. O viagra. Não deixa a minha teta amolecer aqui. Você sabia, Celinha? Não sabia? Então você é uma idiota, viu? E chegou uma perguntinha agora? Agora, deixa eu pegar aqui. Nossa, cagou pra ele. Olha que gostosa a tampa. Cadê a tampa, hein? Ué, Vivete, que tampa? Aqui, você não precisa pôr o pinto. Não é pra você abrir o cu igual que faz o foguinho faz. Que graças a Deus. Vamos fritar. Esse molho aqui, você pode colocar no pico da pepa. É tudo de bom. Coloca, viu? Ah, eu não quero colocar esse escravo, Palmirinha. Coloca assim, porque senão eu vou te deitar no soco. Palmirinha, chegou o beijinho do Brasil inteiro. Opa, tem gente que tá com vontade de te comer. O Brasil inteiro tá com vontade. Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou pra mim? Nossa diretora é puta, né? Minha diretora tá perguntando. Apagou o fogo, Palmirinha? Eu vou apagar esse o seu fogo no rabo. Eu compro esses saquinhos aqui, porque além de ser de congelamento também, você pode usar pra asfixiar o foguinho. Ótimo! Manda o seu açougueiro se foder, porque eles são muito amáveis. Espera seu maridão com esse prato aqui. Você vai ver como que ele vai amar. Palmirinha, tem uma senhora que liga pra mim mandando você se foder, viu? Muito obrigada pelo carinho. Eu sou exagerada, viu? Eu gosto de ser mole. Eu gosto quando você cala essa boca. Sua filha tá feita. Mando! Bom, tá aí, gente. Mais um vídeo do Tô Lizoando aí com a nossa querida e amada Palmirinha. Cara, os vídeos da Palmirinha, mano, de Pupi, são maravilhosos, cara. Pra mim, são os melhores, na moral. E esse o Gui aí, meu Deus do céu, ele sofre na mão da Palmirinha Pupi. Meu Deus do céu. Quer dizer, às vezes é verdade. Bom, tá aí, meu Deus. Esse link dele vai estar na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos do Tô Lizoando, deixem aí nos comentários pra eu poder ver com vocês, tá bom? Se eu não me engano, tem vídeos novos dele aí. Sendo que tem um que eu ainda não vou poder ver, que é o do Doutor Estranho, eu ainda não assisti esse filme. Provavelmente não conseguia ver no cinema, então eu vou ver no Peratex. Mas, né, qualquer outro vídeo aí que ele tiver no canal, seja novo ou antigo, deixa nos comentários aí se vocês quiserem pra gente poder assistir. É claro, se tiver muito like e pedir no mesmo vídeo dele ou de outros canais, você já sabe o que funciona e eu que estou aí pegando pra poder ver com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, mano.